Tá no ar, hein, parceirinho? É, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui no canal. Amo Vasco TV. Hoje o vídeo é curtinho. Quero trazer a parte de uma entrevista do Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, lá na seleção brasileira, e foi perguntado sobre o Vasco. É, o Everton Ribeiro jogou no Cruzeiro. Perguntaram sobre o Cruzeiro e tal. O Cruzeiro subiu, Everton. E aí ele parabenizou o Cruzeiro e tal. E aí a imprensa sabe como é a imprensa, né, irmão? Foi lá, perguntou também sobre o Vasco. E o Vasco? E aí, Everton Ribeiro? Essa entrevista quem passou pra gente foi o jornalista Wellington Campos. Depois dá uma conferida nela inteira lá no canal dele. Se liga aí no que o Everton Ribeiro falou do Vasco. Que elogiou, irmão, é... Esses dias eu passei jogador do Cruzeiro, jogador do Flamengo, tirando o sarro com a nossa cara. Dessa vez não. Dessa vez o craque do Flamengo, Everton Ribeiro, falou bem do Vasco. Vou te falar uma coisa, Everton Ribeiro. Ó, o muro tá baixinho, irmão. O muro tá baixinho. Se quiser pular pra cá, é bem-vindo. Curte aí, parceiro, a entrevista do Everton Ribeiro. O que ele falou do Vasco? Também. É um grande clube do Brasil. É um rival, mas que a gente sabe que merece coisas boas e que quando estiver lá na Série A novamente a gente vai enfrentar e com certeza vamos querer ganhar.